Numa cruz de madeira, não foi o homem que tava pregando o evangelho não Porque o homem é falha, quem é o homem? O homem é um pré-usado, é um instrumento na mão de Deus Mas ele é falha Você tem de olhar aquele homem que foi pregado na cruz Com prego de 30 centímetros Você não olhou pro homem, você não olhou pro mestre Você olhou pro homem, que tem todas as falhas que você tem Aí eu já entro desse jeito Deus me usa desse jeito Eu digo, meu amigo, falha tem em todo canto Todas as igrejas que você for, tem falha em todo canto Tem irmão, tem irmã, tudo com o olho torto Deus, cruzado pelo demônio Se você não olhar pra Cristo Que ficou pregado numa madeira por nossa casa O que foi que ele disse a resposta? Pai, perdão esse povo que não sabe o que diz Não foi essa a palavra? E por que você fica olhando pro homem que tá pregando a palavra? Para por ele Depois que desanima nisso aí Que entra o cheiro O diabo toma posse e já foi E não vai acabar e volta Uns ainda voltam e outros não voltam E aí o diabo gosta Quando morrer vai lá pra baixo Comer minhoca Aquele que come filé mignon Come tudo aqui na terra E tem minhoca Quando chega lá embaixo vai comer minhoca, besouro É o banquete de satanás A galera quando fala de mim Quando fala lá na igreja E aí, Erivaldo? Como é lá o prato lá embaixo? Eu digo, chefe Faça jeito de ir lá embaixo Se você for lá embaixo É escorpião É escorpião É besouro Aqui é besouro de bosta Que entra na bosta Você vai comer tudo isso lá embaixo É o prato Que chega Aqui você tem uma liberdade de comer Galinha assada Macarrão É... Lasanha Tem todo tipo de prato Que pode ser escolher Mas lá embaixo É aquele prato Todo tempo ali Ó Até aguardando o dia do julgamento Após o julgamento Ainda tem o largo de fogo Largo de fogo Tá igual a João Batista Aí Rapaz